Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás te levar Confio em ti Vai em mim descansar Confio em ti Lembrarás das promessas Que eu te fiz Que eu te fiz E quando for impossível Clamarás a mim Clamarás a mim Lembrarás que sou teu pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorarás Confio em ti E se te machucarás Confio em ti Lembrarás Lembrarás das promessas Que eu te fiz Que eu te fiz Quando for o impossível Senhor, clamarás a mim Clamarás a mim Clamarás a mim Clamarás a mim Lembrarás que sou teu pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Pai, eu confiarei 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 Lembrarás que sou teu pai Ou me esquecerás Lembrarás 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 Que sou teu pai Ou me esquecerás Lembrarás Que sou teu pai Ou me esquecerás Senhor Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti Confio em ti Ainda que eu andasse Ainda que eu andasse pelo vale da morte Ainda que eu andasse pelo vale da morte Senhor, eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Para tudo sempre Senhor, eu confio em ti